Olá pessoal do Youtube, que é o Hélio do canal Ciência da Planta Bom pessoal, hoje vamos estar fazendo um vídeo ensinando a vocês que vocês que tem uma cítrica aí e deseja fazer com que ela produza nesse formato aí, ó pessoal, vocês podem ver que aqui está produzindo bastante e eu vou falar o segredo para vocês e como vocês devem estar procedendo para sua cítrica produzir desse tanto também, pessoal pode ver que esta galha aqui vai quase não aguentar que eu vou ter que retirar alguns frutos, com certeza, porque senão não vai aguentar a galha mas bom pessoal, primeiramente eu quero agradecer pessoal aos inscritos aí no canal aos que se inscreveram, aos que deixam o seu like e eu fico muito feliz pessoal, isso me incentiva muito e sempre está me motivando a fazer mais vídeo para vocês e também pessoal, agradecer aquelas pessoas que indicam o conteúdo aí para mim estar fazendo fala para mim fazer o vídeo sobre tal assunto é muito importante pessoal, que eu às vezes fico em dúvida de qual assunto fazer mas vocês aí sempre estão falando aí, eu agradeço muito a vocês bom pessoal, primeiramente pessoal, este aqui é um pé de Laranja Bahia pessoal que eu tenho aqui, ó é Laranja Bahia, para quem conhece pessoal, sabe que ela que ela produz o tempo todo, mas se você tiver bastante cuidado olha aí, você pode ver, ó todos os galhos produzem bastante mas qual é o segredo? primeiramente pessoal, este meu pé de Laranja Bahia pessoal ele é enxertado, vou mostrar o tronco dele ali para vocês o tronco dele ali, ó ele é enxertado e o principal segredo pessoal, é não faltar água vocês podem ver que a terra está úmida pessoal aqui eu molho todos os dias, eu molho esta terra pessoal nós estamos aqui no período seco, na minha região, no verão, né mas mesmo assim pessoal, ela está com essa produção pessoal o principal segredo pessoal, é água não pode faltar água na sua planta principalmente na Laranja Bahia, no limão se você quer também fazer com que o limão carregue desse tanto no período seco pessoal o básico é a água pessoal pode ver, eu vou mostrar meu pé de Laranja mais de longe ele já está uma copa bem redonda eu vou dar um giro em volta dele aqui vocês podem ver que ele tem laranja de todos os tamanhos pessoal olha olha que cacho de laranja pessoal que é a Laranja Bahia, né pessoal laranja muito saborosa, muito adocicada temos laranjinhas novas olha aí pessoal, carregado mais outra vez olha aí esse é o resultado de uma adubação de uma regação correta pessoal olha, tem laranja já aqui bem mais adiantada olha só pessoal com certeza aqueles galhos lá que eu te mostrei vão ficar assim pessoal olha aí olha só eu tive que escorar ali o galho ali com essa vara porque senão não ia aguentar olha aí pessoal muito carregado tem laranja de todo tamanho aqui foi escorado também pessoal peguei um gancho qual eu escorei olha aí pessoal como eu digo para vocês ele era uma laranja enxertada para reconhecer quando uma planta é enxertada vocês podem ver que essa parte é mais clara e aqui sim está vendo que ela sobe uma parte mais escura é uma laranja enxertada né pessoal laranja Bahia bom pessoal o principal segredo vocês podem ver que está bem molhado a diferença do terreno seco para o terreno molhado eu molho mais ou menos um raio de um metro da planta eu rego um círculo de raio de um metro né pessoal que vai estar favorecendo muito aí a produção pessoal bom pessoal agora eu vou mostrar vocês podem ver que ela produziu bastante estamos no período seco pessoal isso é o que é mais incrível estamos no verão né pessoal aí ó e a produção aí está nos animando bastante pessoal olha só aqui o tanto de laranja olha aí pessoal isso é muito gratificante mas para se ter isso pessoal você tem que ter uma adubação correta e uma regação correta né pessoal então pessoal vou estar mostrando aqui o adubo que eu usei pessoal ó eu usei pessoal neste pé aqui assim quando começou o período seco né pessoal começou a parar a chuva né eu comecei a regá-lo e primeiramente eu adicionei pessoal a embaixo da planta a distância de um metro da planta né porque ela já tem bastante raizada se a sua planta for mais jovem você deve jogar pode jogar mais próximo um pouco agora se a sua planta é mais velha você pode jogar um pouco mais longe bom pessoal esta aqui é a uréia né pessoal que o principal constituinte dela pessoal é a uréia você pode ver que ela é bem mais granulada um pouco o principal constituinte dela é o nitrogênio pessoal ela vai dar força aí para a sua planta vai fazer com que sua planta tenha fique muito mais verde né pessoal ela vai favorecer muito aí o crescimento adequado da sua planta né pessoal então bom eu joguei aproximadamente um copo de uréia né pessoal 200 gramas 200 gramas de uréia em volta do pé e reguei diariamente não pode só jogar e não molhar pessoal você jogou o adubo você tem que estar molhando todos os dias e se molhar todo dia né pessoal vai estar consumindo bem menos água bom pessoal esse aqui é um outro adubo ele é bem mais pesado a gente pega o granulado dele parece até chumbinho pessoal esse aqui pessoal é o BR12 pessoal BR12 você encontra pessoal tudo aqui nessas casas na fazenda aí casas de agropecuária você encontra pessoal eles vêm de granulado mesmo você não precisa comprar um pacote de 50 kg você pode comprar só o tanto para o seu consumo né pessoal BR12 pessoal esse é um adubo excelente pessoal para quem planta em vasos ele favorece muito pessoal ajuda muito a planta e o último pessoal o que está relacionado com esta floração é o potássio pessoal esse aqui é o cloreto de potássio pessoal ele é um pozinho bem mais fino você pode ver pega no meu dedo ele parece como se fosse um sal né pessoal cloreto de potássio ele é como se fosse um sal este aqui pessoal é o principal que faz a sua planta florescer pessoal é esse aqui ele ajuda bastante a sua planta florescer aí você vai estar jogando e regando esses três aqui você pode jogar tudo junto no mesmo dia e vai estar regando né pessoal só toma cuidado conforme o tamanho da sua planta né pessoal então tá pessoal o vídeo foi esse eu encerro o vídeo aqui pessoal pedindo para vocês que se inscrevam no canal se você não é inscrito se você já é inscrito deixe seu like comente aí a sua dúvida e deixe mais indicações aí sobre assuntos de vídeo que você queira que eu faça pessoal bom o vídeo foi esse muito obrigado que Deus nos proteja comente aí